No ano de 2020, eu cheguei a fazer uma review do primeiro jogo da franquia Ace Combat, a qual foi localizado aqui no ocidente como Air Combat. Lá, eu cheguei a mencionar que existiam dois jogos para arcades que eram precursores da franquia, o tal do Air Combat, sim, Air Combat, e Air Combat 22. Mas que eu não tinha conseguido emular ambos, pois eles eram mal otimizados, e eles acabavam quando você tentar jogar, saindo muito lagados. Mas, por coincidência, no ano de 2022, eu consegui jogar, normalmente, Air Combat 22 no Mami. Sendo assim, estou trazendo agora uma review que nem eu estava esperando conseguir fazer, que é a review de Air Combat 22. Logo que vocês perceberem, essa review não estarei usando a trilha sonora do jogo em si, mas estarei usando a trilha sonora do Air Combat, pois ela tem risco de copyright. Além que também vai ser a primeira vez que eu vou estar falando de um jogo de arcade, então é uma review que provavelmente vai ser bem curta até para os padrões do canal, apesar que já temos a review do Operation Catina, que já é curtinha. Mas, chega de enrolação e vamos dar uma olhada do que é esse tal de Air Combat 2 e como que ele é no geral. Air Combat 22 é um jogo que originalmente foi lançado para o Sliperamas em 1995. Ele, junto de Air Combat, são os percussores do primeiro jogo de Ace Combat para Playstation 1. Aparentemente, existe uma versão de Laser Disque também, que conseguiu chegar a botar a abertura dele aqui no canal. Eu recomendo para quem for ver, tomar cuidado, pois tem uma parte que tem flashes muito rápidos, então se você tiver algum problema de elipsia ou algo assim, eu não recomendo dar uma assistida por causa disso ou vá com devido cuidado. Agora, dando um aviso aqui antes de falar sobre a gameplay, eu vou estar indo em uma ordem um pouco mais diferente. Primeiro, pegando as opções do jogo, depois os modos de jogo e por fim a gameplay dele, entre outros. Eu vi que vou juntar tudo que eu falo separadamente em uma coisa só, porque bem, não se tem tanta coisa assim para falar, então vamos dar uma olhada. A primeira coisa que nós vemos quando entramos no jogo é o menu de opções, a qual nós temos várias coisas diferentes que podemos checar, mas a parte principal que eu quero falar aqui é as opções de colocar as fichas e a de opções do jogo. Quando vamos nas opções de ficha, nós podemos escolher se queremos as fichas infinitas ou, no caso, Free Play, e quantas fichas o jogo pode custar. Você pode ficar simplesmente alterando aqui a opção que você quiser. Ou também, se você quiser, você pode mudar as opções de jogo, onde nós temos algumas dificuldades diferentes, eu não sei as diferenças entre elas, e também mudarmos as opções de nível, a qual vou alterando o tempo que você pode ter no jogo, sendo o A o mais fácil, o modo H o mais difícil. Temos também algumas outras opções que podemos mexer, mas eu não estarei ocupassando nelas, pois elas não são algo exatamente relevantes. Após acessarmos pelas opções, nós temos quatro modos de jogo. Os dois primeiros, que pela tradução desse vídeo, seriam dois de novato e um expert, sendo a diferença entre os dois primeiros novatos, um vem com instruções, como conjugar, e o outro não vem com instruções. O modo expert, que é onde você começa com uma missão diferente, e o modo dogfight. Mais na frente, eu falo um pouco mais a fundo sobre esses modos. Após escolhermos um desses modos, selecionamos um modo, e vemos que podemos escolher entre três aeronaves. O F-14 Tonket, o Y-F22 Lightning II, ao qual é um protótipo da F-22 Raptor, e o antigo SU-35 Super Flanker, que por sinal, graficamente dizendo, são bem bonitos. E é algo que eu sempre elogio na franquia, que a grande maioria dos caças são fiéis aos da vida real. Mas aí alguma pessoa vai falar, Mas Nelo, o F-15-S do Skobot 2 e o S-37-A do Skobot 4 são diferentes. Sim, por isso que eu falei que é a grande maioria. Mas voltando, após escolhermos um desses caças, nós vemos uma cutscene, que varia de missão em missão, e são os introduzidos a um esquadrão, que varia conforme a dificuldade escolhida. Logo sendo, que eu não vou chegar a falar da história desse jogo, pois ele não tem história, basicamente. Basicamente, você é um piloto, que tem que destruir um esquadrão inimigo, uma força inimiga, junto com seus alas. Mas, infelizmente, esses alas estão apenas lá de beleza, e você talvez pode os confundir com inimigos sem querer. Mas você não vai os abater. Uma dica para quem for jogar em emulador, eu recomendo usar controles, pois isso vai facilitar. E, inclusive, jogando com controle, você consegue ter mais acesso aos outros botões do jogo. A primeira coisa que é interessante no comentário que esse jogo traz, é que você pode mudar a visão. Sim, Air Combat 22 já tinha isso de ter nos outras funções. Que são a do HUD, a terceira pessoa, mas igual que vemos nos outros jogos da franquia, em que a câmera fica bem próxima ao caça. E uma bem longe do caça, mas ainda assim, terceira pessoa. Além que é possível frear, e estranhamente, também acelerar o caça. Mano, Wynelo, que história é essa de acelerar o caça? Todo jogo da franquia você conseguia sempre acelerar o caça. É, que similidade, isso é uma estranheza, porque nas cutscenes podemos ter um efeito da pós-combustão na aeronave. Mas quando você acelera o caça, você simplesmente faz um barulho e... só? Não dá a sensação de você estar acelerando e nem freando o caça, pois parece que ele só está voando na velocidade normal dele mesmo. Além disso, nós podemos usar a metralhadora em mísseis. Mas, sinceramente, eu acho a metralhadora nesse jogo algo bem... meh. Que ela é bem fraquinha, por sinal. Eu explico depois se isso é o melhor pra frente. Nas duas primeiras dificuldades, o jogo lhe dá duas metralhadoras. O que ajuda bastante, por sinal. Além de você poder ter recarga de mísseis toda vez que você abate um alvo. Assim como em Air Combat, você tem uma quantidade enorme de tiros de sua metralhadora. Mas de mísseis são bem poucos por sinais. E nos modos mais altos, isso é um saco, pois todos os inimigos vão usar contra as medidas em você. E isso acaba irritando muito. Pois a metralhadora, como eu falei anteriormente nesses modos, é algo que eu senti que é totalmente inútil. Mas Nelo, a metralhadora em Air Combat sempre foi inútil. Eu não sei por que só agora você está reclamando. Não, a metralhadora dos jogos nunca foi algo inútil. Ela sempre foi algo que era usado pra dar suporte ao jogador, pra você não ter que torrar tanto seus mísseis. Mas a senhora metralhadora aqui é uma perda de tempo nessas dificuldades. Pois os inimigos não param de se mexer. E além do caça ter essa manubrabilidade escorregadia. Mas como o jogo é feito pra ser meio que um papaficha nessa dificuldade mais alta, eu até perdoo isso. Mas dá uma maior dificuldade a quem for jogar e você tem que fazer com que todo tiro valha a pena. Mesmo que inimigo seja um doido e fique usando contra as medidas toda hora em cima de você, né? Agora simbora parar de falar da gameplay do caça e vamos falar um pouco dessas missões do jogo. Elas são até que bem padrão em Ace Combat, só que bem mais simples. Nos dois primeiros modos, todas essas missões são basicamente batalhas aéreas, onde você enfrenta, claro, caças, bombardeiros, entre outros. E no final você tem que destruir um porta-aviões que está encarregando uma penca de aeronaves. A única diferença entre as duas é que você tem alguns tutoriais em um modo e a outra não. Inclusive a trilha sonora do jogo é aquele rockzoo que ouvimos no primeiro Ace Combat e no 2. Mas, por causa de copyright que acabei tomando no vídeo, eu falando, estou jogando. Eu não vou estar colocando elas aqui, como eu comentei no início. Além dessas missões, temos uma missão de reabastecimento que é bem simples, por sinal. O mais engraçado é que nós temos isso aparecendo de novo na franquia só no Ace Combat 3. Já no terceiro modo, ele é bem similar aos outros dois. Começava a ser uma missão de combate aéreo, mas o tempo dela, até onde eu consegui tentar fazer, não é configurável nessas opções. Além dos inimigos ficarem usando toda hora contra medida contra seus mísseis. E dessa vez você só tem apenas uma metralhadora. E meio que só faz cócegas dos inimigos. A menos que você consiga ter uma baita numa precisão e fique um bom tempo atirando, você consegue os abater. E falando inimigo, dificilmente vê eles usando mísseis ou tentando te enfrentar igual para igual, igual aos outros jogos da franquia. E os mísseis também com a desnação, dificilmente te atingem, só se você estiver muito distraído. Mas quando te atingem, o seu caça fica rodando por alguns segundos, até você retomar o controle dele. Esse modo, pelo que esse Pitya fala, ele tem várias rotas alternativas que são escolhidas, conforme o seu tempo. No caso, se você completar X missão em um tempo, ele vai te colocar em outra missão. No meu caso, quando eu joguei, eu sempre caia na rota da batalha contra o porta-avião. Mas logo em seguida, quando eu finalmente consegui destruir esse porta-aviões a tempo, você é avisado que tem que enfrentar um piloto desconhecido, que é um F-14, mas com um desafio. Você tem apenas dois mísseis, o inimigo move demais, e quando você taca a missão, ele te taca logo uma contramedida. E mesmo se você tem que virar na metralhadora, o retículo da metralhadora tem que estar no lugar certo, senão você não vai causar dano. Mas caso você acabe tomando o time-up, tanto na luta do porta-avião, ou nesse inimigo, o jogo lhe dá game over logo de cara. E isso é algo que eu acho interessante, nesse jogo o time-up, ele não é você vendo o avião explodindo, ou coisa assim. É simplesmente você sair rodando e você vê seu piloto injetado, sobrevivendo. E o último modo do Air Combat 22 é o modo, que é um modo apenas focado em combates aéreos. É igual ao outro que eu comentei, mas você apenas abate 4 caças por fase. Mas se o tempo zerar também, você não tem continue, é game over e pronto. Esse modo, ele funciona similar a um daqueles modos de onda. É um seguir segundo a esse vídeo, esse modo só acaba assim que você passa de 32 ondas. E também os inimigos são viciados em te jogar contra medidas aos seus mísseis, como sempre. Fazendo com que você fique na metralhadora, que é quase inútil e que você vai gastar um bom tempo. E sim, a metralhadora é única também nesse modo. Assim que você completa o jogo, vários rankings são mostrados na sua tela, sendo o mais alto que você pode alcançar, o de coronel. Para ir melhorando seu ranking, simplesmente conseguindo uma alta pontuação durante sua jogatina. E bem, isso basicamente cobre tudo do Air Combat 22. Agora eu vou falar na geral o que eu achei sobre esse jogo. Ele é dourinha, viu? Eu achei os gráficos dele bem bonitos, por sinal a trilha sonora é boa pra caramba. E o pessoal que fez os dois primeiros jogos conseguiram traduzir bem a gameplay pros consoles. O controle dele mesmo, sendo o controle simplificado, que no caçadinho não vai, se depender do jogo que você pega, ele é bom mesmo sendo baita sensível. Mas ao modo que você consegue fazer algumas manobras, meio arcaicas, mas até que você consegue, como loops, essas coisas. Por mais que os caças racenses irem meio devagarzinho, dá pra você fazer. Já a trilha sonora eu gostei dela, ela é gostosa e o caça ouvido combina bem com o clima do jogo. No geral, esses jogos precursores da franquia são jogos que vale a pena você dar uma conferida neles. Mesmo que você tenha que jogar uma vez na vida. E é isso pessoal, essa foi a parte aqui da review do Air Combat 22. Agora eu vou passar pra parte aqui das considerações sinais e alguns avisos, que são bem rápidos, viu? Se você quiser saber, continue dando uma olhada no vídeo. Se não, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem like, compartilhem com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo galera, fuiz! E bem, essa parte aqui é onde eu dou alguns avisos. Sem script, sem nada, é só eu batendo um papo reto, direto aqui com vocês. Bem, eu vou querer avisar que talvez a próxima review, sim, ainda está tendo a de Skycrawlers. Mas ela vai demorar um pouco. Pois eu vou ter que zerar o jogo de novo pra ficar anotando algumas coisas, como a história, a gameplay. E também falar um pouco sobre o filme, a cronologia, etc. Mas o foco em si vai ser maior no jogo mesmo. Eu não vou estar querendo fazer review de filme, que provavelmente eu vou tomar um strike. Mas eu vou falar dele meio que por cima. Além de ser um filme que vale a pena vocês darem uma conferida. Ou também, ou esse vídeo vai demorar. Então eu diria que provavelmente o vídeo pode sair em abril ou maio. E nesse meio tempo eu vou tentar trazer pra vocês, enquanto eu faço o vídeo de Skycrawlers, uma review da Skobot X2. Talvez, como eu vou tentar trabalhar nos dois ao mesmo tempo, os dois podem sair ao mesmo tempo. Então fiquem de olho. Além também que pode aparecer algumas coisas de surpresa, como estou pretendendo trazer, tentar emular o primeiro Air Combat. Sim, o de arcade que eu cheguei a mencionar. Caso aconteça, vocês vão ter um vídeo aparecendo aí do nada. Já nunca fofo, fiquem de olho, pois estou pretendendo falar sobre outros jogos também por lá. Que eu já estou até fazendo um script deles também. E vai ser um jogo de arcade. Agora, do repositório, eu ainda digo pra vocês darem uma conferida. Ela não tem tanta coisa assim, excepcional. Mas é um canal onde eu estou trazendo algumas gameplays mudas mesmo. Que provavelmente vocês vão ver em alguns outros vídeos meus também. Ou de outros parceiros meus. E esses avisos aqui que eu gostaria de dar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like nele, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí E aí Obrigado.